Drácon foi o responsável pela primeira constituição escrita de Atenas, codificando leis que até então só haviam sido transmitidas oralmente. Os preceitos de Drácon eram tão severos e tendenciosos em relação aos ricos proprietários de terras que a palavra draconiano mais tarde foi cunhada para descrevê-los. Segundo é relatado na Suda, uma espécie de enciclopédia primitiva, ele supostamente morreu em 620 a.C. por excesso de carinho. Durante uma visita a um teatro da filha de Egina, no litoral da Grécia, foi recebido por seus apoiadores com uma revoada de chapéus, capas e outros itens de vestimenta. Uma típica demonstração de respeito equivalente a uma prolongada salva de palmas. Foi tanto tecido que ele não conseguiu se desvencilhar e morreu sufocando.